Olá misteriosas, tudo bem? Hoje vou falar sobre um caso extremamente delicado e desde já quero te falar que é um pouco pesado. Só assiste se você realmente tiver estômago para isso. O caso de hoje aconteceu em Portugal, mesmo país onde Madeleine Macken também desapareceu. Vou falar sobre o desaparecimento de Rui Pedro. E antes de começarmos, já deixa o seu like e se inscreva no canal, porque isso me ajuda muito a buscar mais conteúdos e melhorar a qualidade do canal. É isso, vamos lá! Depois do caso de Madeleine Macken, esse é considerado como um dos maiores casos de pedofilia infantil. E tudo começou na cidade de Lousada, em Portugal, no dia 4 de março de 1998. O nome dele é Rui Pedro Mendonça, e na época ele tinha apenas 11 anos de idade. Nesse mesmo dia, ele foi pedalando até o escritório onde a mãe chamada Filomena Teixeira trabalhava, para perguntar se após a aula ele poderia sair com seu amigo chamado Afonso Dias. Afonso era o melhor amigo dele, e o curioso disso tudo é que Afonso tinha 22 anos na época, ou seja, o dobro da idade de Rui. Grava essa informação porque ela é muito importante. A mãe dele disse não, porque queria que ele brincasse em um terreno que existia ali perto, atrás do escritório onde a mãe dele trabalhava, que era usado pelas crianças da região como um local para elas brincarem. A mãe dele mal sabia que aquela seria a última vez que eles se veriam. As coisas começaram a ficar estranhas quando o professor de Rui ligou para a mãe informando que ele não tinha comparecido na aula naquele mesmo dia, e ele não costumava faltar muito à aula. Imediatamente a família acionou a polícia, e até então o principal suspeito era justamente Afonso. Justamente porque a mãe informou para a polícia sobre esse pedido do filho. Afonso foi levado para a delegacia para ser interrogado. Só que claro, ele negou tudo, disse que não sabia de nada, que não sabia onde ele estava, que não sabia que ele tinha sumido. Enfim, a polícia percebeu que Afonso estava visivelmente nervoso com a situação. Negou tudo que podia, mas ainda assim era considerado o principal suspeito. Principalmente porque algumas crianças disseram ter visto Afonso no local onde Rui estava brincando. Então imagina, na delegacia ele fala que não tinha visto Rui, mas outras pessoas disseram ter visto ele no local. Suspeito, não é? E se eu disse que as coisas começaram a ficar estranhas? Então escuta o que eu vou te falar agora. No mesmo dia, um pouco mais tarde, o primo de Rui chamado José André Mendonça compareceu à delegacia e contou para a polícia um convite inusitado que Afonso tinha feito a ele e a seu primo Rui. Afonso tinha convidado os dois para visitar uma prostituta chamada Alcina, que foi dar depoimento e confirmou a história. Ela disse que Afonso levou Rui de carro até a mulher e pagou para ele fazer sexo com Rui. Só que Rui estava muito apavorado com a situação e era óbvio que não queria estar ali. Afonso obrigou Rui a sair do carro, acompanhar Alcina, que fingiu estar com o garoto por um tempo e depois disso entregou Rui de volta para Afonso. E o que me deixa mais encabulado com essa história é que Alcina poderia ter chamado a polícia após isso e mesmo assim não chamou. Um dos maiores erros do caso é que a polícia não investigou a fundo todo o caso, demorou muito a tomar as ações devidas, o que pode ter dificultado muito a busca pelo garoto. Há relatos que diversas pessoas ligaram para a polícia, alegando que tinha visto o garoto, mas a polícia não foi atrás, fazendo pouco caso da investigação. Inclusive há um relato que o garoto ligou para a polícia chorando, falando que estava com medo e que era o Rui. Só que em algum momento alguém desliga a chamada e mesmo assim não houve uma investigação mais a fundo. Não rastrearam a chamada, não correram atrás de entender o que estava acontecendo e de onde vinha aquela chamada. Outro relato muito interessante também aconteceu um mês depois em abril de 1998. Um jornalista chamado Nuno Rodrigues que levou sua família para a Disney em Paris e tirou muitas fotos. Em uma dessas fotos aparecia um garoto muito parecido com Rui que estava acompanhado por um homem de jaqueta vermelha. Até a família disse que o garoto da foto se parecia muito com ele e que infelizmente não houve uma investigação melhor sobre isso. Percebe que são muitos relatos que foram investigados? E se apenas um desses relatos foi verdadeiro? Será que essa história seria diferente? Talvez, não sei. Bom, no ano seguinte houve uma grande investigação internacional de pedofilia infantil e a polícia recuperou cerca de 750 mil imagens e vídeos de um grupo chamado The Wonderland Club. Essas imagens representam cerca de 1.200 crianças e uma das crianças identificadas foi Rui Pedro. Inclusive, sua família confirmou de que realmente se tratava dele. A família já cansada com a lenta investigação da polícia contratou alguns investigadores particulares com ajuda até mesmo da Interpol. Foi confirmado que um membro do Wonderland Club estava em Portugal na mesma época em que Rui desapareceu. A polícia na época disse que não se tratava de uma informação consistente. Parecia até que a polícia não queria investigar, né? O que você acha? Comenta aqui embaixo para eu saber. Só em 2011, 13 anos após o desaparecimento de Rui, que Afonso foi julgado, tendo Alcina como peça-chave na investigação. Só que no ano seguinte, Afonso foi solto, segundo a investigação, por falta de provas. Afonso foi preso novamente em 2014 e ficou na prisão por apenas 2 anos. No entanto, ele não foi preso pelo desaparecimento, mas sim pelo crime de corrupção de menor. Afonso jamais foi condenado pelo desaparecimento de Rui e até hoje se considera inocente. Agora, alguns fatos que ocorreram durante essa história. 1. O pai de Filomena Teixeira, avô de Rui, gastou todo o dinheiro que tinha na investigação de Rui. 2. A mãe de Rui disse que a polícia jamais investigou sequer o carro de Afonso. Não ouviram as crianças e os vizinhos durante a investigação. 3. Ela alegou que foi assediada sexualmente por um dos investigadores do caso. 4. Filomena viajou diversas vezes para a Suíça por conta própria para tentar descobrir alguma prova. 5. Há relatos de que Afonso poderia ter dito que sua vida foi muito facilitada depois do caso, porque a cadeia mais parecia um hotel. Então, esse foi o caso de hoje. Infelizmente, Rui jamais foi encontrado e eu espero de coração que ele esteja bem e que um dia esse caso seja solucionado. Hoje, ele teria por volta dos seus 35 anos e muitas pessoas afirmam que ele foi assassinado pelos pedófilos devido ao fato do caso ter ganhado muita repercussão. Bom, o vídeo foi esse. Se gostou, mais uma vez eu vou pedir, deixa o like, comenta aqui embaixo o que você achou sobre esse caso e se inscreva no canal para mais vídeos. E fui!